Falei galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao segundo vídeo da série, da playlist aqui Sua resposta pode estar aqui, a resposta para a sua dúvida E nesse vídeo galera, é sobre o que é de torrent, sobre torrents O inscrito perguntou, ele teve uma dúvida sobre o campo de busca, como habilitar esse campo de busca aqui Vocês estão vendo, então vai ser bem simples, bem rápido, beleza? Espero que vocês gostem Então, eu sei que é chato galera, mas eu vou pedir aqui logo no início do vídeo Já curte, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e compartilha aí para que mais pessoas possam estar sabendo como é que ativa essa busca E fazendo, estar realizando downloads de forma segura aqui no QB Stories, beleza? Beleza? Então, vamos para a tela do PC Já aqui na tela do PC galera, é o seguinte Eu tenho aqui a dúvida do J, deixa eu ver aqui, é Dilson J Silva 2, beleza? Ele perguntou o seguinte, como encontrar um torrent no QBit Torrents, né? Na versão anterior, acho que foi mais ou menos isso que ele quis dizer Na versão anterior, tinha um campo de pesquisa, baixar Nessa versão não tem, como encontro o arquivo que quero baixar, né? Então, beleza, é Dilson, vamos lá para resolver o seu problema Galera, é o seguinte, por padrão, o de vocês vai vir dessa forma aqui, ó Deixa eu só colocar aqui, beleza Deixa eu modificar esse tema E vou entrar de novo e vou explicar para vocês como fazer essa, ó Por padrão de vocês vai vir dessa forma aqui Que vai mostrar só as transferências e não vai ter o campo de busca E aí, pela primeira vez, quando vocês virem aqui em visualizar E clicarem em motor de busca, né? Não vai aparecer automaticamente aqui assim Vai aparecer uma janela aqui no centro da tela Dizendo que vocês precisam, né? Muito provavelmente, quem não tem o Python instalado no PC Vai aparecer uma mensagenzinha dizendo que vocês precisam instalar o Python Não precisa ter medo, tá? Galera, podem instalar sem medo Instala em um Python E aí vocês vão ter esse campo de busca aqui Só que aí vai vir outra mensagem, né? Quando vocês acessarem pela primeira vez Vai ter uma mensagem aqui no meio da interface do programa Dizendo que vocês precisam instalar os plugins Que esses plugins são os plugins de busca Tá aqui o botãozinho aqui na parte inferior direita da tela, ó Beleza? Clicando nele Vocês vão ter essa telinha aqui, ó Esses são os meus plugins de busca Eu vou até aumentar aqui Pra que vocês visualizem de uma forma mais, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui E esses são os mais utilizados, né? Pelo menos assim No meu caso aqui Ele pesquisou automaticamente por esses plugins de busca E beleza, né? Como vocês podem ver aqui São os mais utilizados mesmo Só que vocês podem Vocês podem pesquisar E podem utilizar outros plugins Beleza? Então é isso aí Resolvido o problema Basta pesquisar aqui Por exemplo Eu tenho um arquivo torrent aqui, tá? Galera Que é do Linux Mint Linux Mint Traço 21.2 Traço XFCE Traço 64bit Bit .iso.torrent Esse torrent aqui Vai me levar para o download Da imagem ISO do Linux Mint Mas aí é que tá Galera Eu acessei o site Aí é que eu vou dar uma dica pra vocês, tá? Eu vou até mudar de tela aqui Só um instante, né? Vou até mudar aqui de tela Novamente Pra Pontuar isso aqui Quando vocês acessam o site oficial E vocês baixam o arquivo de torrent do site Da página oficial ali Vocês tem aquela certeza Aquela segurança De que estão realmente baixando Os arquivos Ou o arquivo Ou os arquivos Do site oficial Da ferramenta Do programa Ou dos arquivos Que vocês estão querendo baixar Já no campo de pesquisa Que a gente ativou lá Eu vou estar mostrando pra vocês agora Que não é bem assim Ele traz vários arquivos ali aleatórios E pode não ser Vocês podem cair ali Numa pegadinha E infelizmente Infectar O PC de vocês Beleza? Então muito cuidado Com esses downloads Via torrents Porque isso pode gerar dor de cabeça Beleza galera? Então vamos lá Então aqui eu baixei por esse link aqui Onde tem 64 bits Aquele arquivo que eu estava mostrando pra vocês Aqui na área de trabalho Na minha área de trabalho aqui Se eu vier aqui E pesquisar Por Linux Mint Ele vai me dar vários resultados Inclusive máquinas virtuais Beleza? Máquinas virtuais Com várias versões Do Linux Mint Instalados Várias VMs aqui Que eu posso baixar Beleza? Inclusive ele me dá aqui A versão 21.2 Eu vou até mostrar pra vocês Aproximar aqui Linux Mint 21.2 Traço XFCE Traço 64 bits .iso Essa daqui Eu sei Que é A mesma Que eu baixei Né? Então galera Assim Eu só recomendo Que vocês não Baixem por essa busca aqui A menos que vocês Tenham a certeza Do nome Do arquivo Né? E pesquisem O link aqui Né? O link O motor de busca Se realmente é confiável Né? Semeadores Aqui Quantos semeadores Olha aqui Quantos semeadores Ó 717 Aqui nesse exato momento Beleza? Então tudo isso É É pra gente levar em consideração Na hora de realizar Um download via torrent Beleza? Então voltando aqui Para as transferências Aí Vocês vão ver Que Se eu vir aqui Em busca E clicar aqui Ele vai baixar Né? Ele vai me mostrar Na interface O arquivo Né? O arquivo ISO Do Linux Mint Beleza? Da mesma forma Se eu vir aqui E clicar duas vezes Aqui no arquivo Torrent Que eu baixei Do site oficial Ele também Vai me mostrar A mesma interface Beleza? Pessoal É o mesmo arquivo Mas Lembrando Segurança Tá? Pessoal Em primeiro lugar Bom senso E eu espero ter ajudado Aí de alguma forma Né? É Eu acredito assim É bem simples Tá? Vocês vão clicar Em motor de busca Vai aparecer Provavelmente Para vocês Se vocês não tiverem O Python instalado Vai aparecer Para vocês Instalarem o Python Depois disso Clicando aqui Em busca Vocês vão ter que Instalar Os plugins E aí é só Utilizar aqui De forma Bem tranquila E pesquisar Por qualquer Arquivo Que vocês Estejam Procurando Pesquisando aqui Na internet Vocês podem pesquisar Por qualquer arquivo Aqui Basta saber o nome Né? Bem direitinho E pesquisar por aqui Beleza? Então Dito isso Eu espero que Eu tenha ajudado Né? De alguma forma Aí E tenha sanado A dúvida Do nosso amigo Lá É Dilson J Silva 2 Beleza? E é isso aí Galera Curtam o vídeo Se inscrevam aqui No canal Para não perder Os próximos conteúdos Vou ficando por aqui Deixando vocês Com aquele meu velho Grande forte abraço Fiquem todos com Deus Até a próxima Valeu e falou